Há algum tempo nós fizemos uma utilidade pública sobre o herpes zoster, uma doença muito conhecida como cobreiro. Porém, chegaram muitas perguntas para a gente, tanto dos telespectadores quanto dos internautas, sobre o herpes simples, que não é o zoster. O herpes é uma doença que não tem cura e estima-se que 90% da população tenha o vírus, mesmo que não saiba ou que ele não tenha se manifestado. Nós então voltamos às ruas para saber da população quais dúvidas eles têm sobre o herpes. E as perguntas que foram feitas pelos internautas e não foram feitas nas ruas, eu farei diretamente a um médico que vai explicar tudinho para a gente sobre essa doença. Vamos lá? Nós estamos com o infectologista Dr. Luiz Henrique Borges, que vai esclarecer para a gente as dúvidas da população sobre a doença herpes. Doutor, queria que você falasse antes, então, para todo mundo entender o que é o herpes, quais são os tipos mais comuns e também se é verdade que a maioria da população tem o vírus. Então, o herpes é uma doença causada por vírus, tem dois vírus relacionados com a produção do herpes, é o vírus do herpes 1 e 2, um mais relacionado com o herpes que dá na boca e o outro mais relacionado com o herpes genital, que seria o herpes 2. Esses vírus, uma vez que se instalam no organismo, eles ficam para sempre. Não existe cura, não existe até agora nenhum medicamento capaz de erradicar, porque o vírus, uma vez infectando esse organismo, ele vai escolher uma parte do DNA do neurônio que fica na medula espinhal e nesse DNA ele vai ficar inserido para sempre. A medicina ainda não tem um remédio que consiga ir lá nessa célula e tirar o vírus do herpes, o DNA do vírus do herpes que está grudadinho lá. E tem realmente muitas pessoas com vírus? É um vírus muito prevalente. O herpes é o vírus mais prevalente do mundo. Mais de metade da população adulta, sexualmente ativa, tem o herpes genital. Agora, tem pessoas que têm o herpes genital ou herpes oral e nem sabem, porque esse herpes nunca se manifestou. Não quer dizer que ela não transmita, porque o herpes pode ser transmitido mesmo sem a presença das lesões. Com as lesões, certamente ele é transmitido. Sem as lesões, pode ocorrer transmissão também, embora não necessariamente. Ok. Vamos às perguntas, então, das ruas. Meu nome é Elias Toledo. Eu gostaria de saber de que forma se pega herpes. E se ao sentar no vaso sanitário, você pode pegar herpes? Bem, Elias, o herpes pode ser transmitido de várias formas. Mas a forma mais comum de transmissão do herpes oral, do herpes labial e oral, é pelo contato da boca com superfícies contaminadas, copos, objetos, alimentos. E o herpes genital, que é o tipo 2, ele é transmitido quase que exclusivamente por via sexual mesmo, através das relações sexuais. Mas, eventualmente, o contato com superfícies também contaminada com a região genital, que pode ser vasos, pode ser uma peça de vestuário, como uma calcinha, uma cueca, contaminados também podem favorecer a transmissão, embora essas não são as formas mais comuns. Eu sou Giovana Ribeiro. Eu gostaria de saber se criança também pega herpes. Giovana, a criança pega herpes, sim. E a herpes da criança, geralmente quando ela é novinha ainda, tem 2, 3, 4 anos, é uma herpes muito extenso, que a gente chama de gengiva estomatite herpética. Ela fica, muitas vezes, dias sem conseguir se alimentar de tanta ferida que fica na boca. Essa é a primeira infecção pelo herpes, do tipo 1. Depois elas passam a ser brandas, passam com o tempo a se repetirem cada vez menos, até que, na maioria das pessoas, ela não vai se repetir por muitos e muitos anos. Crianças novinhas, recém-assidas, não devem ser beijadas na boca, não devem ter contato com a saliva de todas as pessoas que vêm visitá-la. Então, isso tem cuidado. O ideal é você beijar a criança sempre em cima de uma região de roupa, no cabelo, evitando a região de face e muito mais de boca. Doutor, meu nome é Denis. Eu queria saber como tratar a herpes. Denis, o tratamento do herpes é considerado dependendo da forma. Se é o primeiro episódio, esse primeiro episódio do herbe genital, por exemplo, costuma ser muito intenso, exuberante, tem muitas úlceras na região genital, muitas bolhas e frequentemente tem mal-estar, febre, dor no corpo. Nesses casos, é recomendado o tratamento por 3 a 5 dias com os remédios antivirais específicos. Existem no mercado 3 remédios. Essas três medicações têm eficácia igual e elas vão resolver a situação do herpes na primeira infecção, quando ele é muito intenso. Aquele herpes que volta e que vem com frequência, que você tem muitas vezes, geralmente no mesmo lugar, esse herpes poderá ser tratado ou não. Depende da característica de cada caso, de como é que é a imunidade daquela pessoa e de como o médico que está acompanhando esse quadro vê a questão. De um modo geral, esses herpes que recorrem, esses herpes que ficam indivindo, eles não precisam de tratamento, eles melhoram sozinhos. Melhoram, inclusive, sem pomadas, que não devem ser usadas, e sem comprimidos. Porque em 3 a 5 dias eles somem com ou sem remédio. E já existe alguma vacina, doutor, para combater o herpes? Não há vacinas para o herpes. Existem vacinas em estudo, tem vacinas antigas que foram tiradas de circulação porque elas não eram efetivas. Agora, quando alguém tem herpes mais de 6 vezes no ano, muita repetição, eu tenho pacientes que têm herpes até todos os meses, existe um tratamento chamado tratamento supressivo, onde se usa o medicamento antiviral, nós usamos ele continuamente em uma dosagem menor, mas diária, por vários meses, que pode variar de 6 meses a 1 ano, dependendo de cada caso. Então, nesses casos, existe uma remissão dessas recorrências, muitas vezes até com controle de novos episódios. Às vezes não funciona, mas tem o problema de ser um tratamento mais caro, ainda não é barato esse tratamento, embora seja um tratamento bastante simples e com poucos efeitos colaterais ou quase nenhum. A laser terapia é um tipo de tratamento? A laser terapia serve para tirar manchas que, porventura, permaneçam após o herpes. Elas não servem para tratar as recorrências do herpes. Meu nome é Grau, que gostaria de saber quem já tem herpes, o que faz para não aparecer mais? Para quem tem herpes com grande recorrência, existem algumas dicas e conselhos. A primeira é essa que eu já falei anteriormente, usar medicação específica por um tempo prolongado sob prescrição e orientação médica. A segunda dica, e eu acho que ela é mais importante, é tentar melhorar a sua qualidade de vida. E a gente melhora a qualidade de vida quando a gente come bem, come alimentos de verdade, saudáveis, que não são alimentos que vêm procedentes da indústria, mas alimentos que têm uma origem natural, o mais natural possível. A segunda questão é a atividade física. A atividade física mantém o sistema imune mais alerta, diminui o estresse, melhora o sono, aumenta a endofina, então dá mais alegria. Então a atividade física, como um todo, melhora a sua resposta às infecções. A terceira coisa mais importante é dormir entre 6 e 8 horas por dia. Isso mantém o seu sistema imune também mais alerta e diminui o estresse. E a quarta questão é você ter lazer, ter sempre um dia na semana para descansar, para repor energias e amar muito. Porque o descanso e o amor, eles também ativam o sistema imunológico e eles melhoram a capacidade de resposta para essas infecções crônicas. Isso já tem vários estudos mostrando e é sempre importante ressaltar. Meu nome é Ana, eu gostaria de saber se o herpes é perigoso. Raramente o herpes é perigoso, Ana. O herpes, em algumas situações, ele pode vir com complicações, que são situações de comprometimento do sistema nervoso central. Pode levar uma meningite herpética, que é um quadro sempre muito preocupante, porque é uma meningite que traz sequelas. E pode também levar uma mielite, que é uma lesão da medula espinhal, que pode muitas vezes causar alteração motora, paralisia de pernas ou de braços. Então, é importante, mas isso ocorre muito raramente. E, diante de um quadro de herpes, acompanhado por esses sintomas, fica fácil o diagnóstico e o tratamento deve ser instituído imediatamente. Meu nome é Thaisa e eu queria saber se a gestante pode passar herpes para a criança. A gestante pode passar o herpes para a criança durante o trabalho de parto. Então, essa gestante com herpes, ela precisa ter uma consulta antes com o seu obstetra para definir se a via de parto mais adequada será o parto normal. Porque, certamente, com o herpes genital, invagina, vulva, e essa sendo a passagem do bebê no parto normal, isso vai levar o bebê a ter um contato muito íntimo com o vírus. Então, nesse momento, é importante discutir com o obstetra se a melhor via de parto não é o parto cesareano. Doutor, meu nome é Wilton e eu queria saber se quem tem herpes pode estourar as bolinhas. Wilton, não é necessário estourar as bolhas do herpes. Primeiro porque você vai propagar mais, vai disseminar mais aquele líquidozinho que é cheio de vírus. Então, normalmente, as bolhas secam em 3 a 5 dias sem que você precise estourá-las e quando elas secam já não há mais vírus viável. Então, é melhor manter as bolhas íntegras porque elas também servem como uma cobertura e um curativo biológico. Se a pessoa está com o herpes na boca, toca nas bolinhas e depois toca em outra parte do rosto ou do corpo, ela pode se contagiar? Teoricamente, ela pode fazer inoculação em outra área, embora essa não seja uma forma mais frequente de acontecer. Nós vamos agora a umas perguntas da internet que algumas pessoas fizeram lá. O Márcio Andrade falou que passou babosa com limão galego e melhorou. Então, eu te pergunto se existe alguma receita caseira que realmente funciona. Veja só, Márcio, nós não conhecemos receitas caseiras comprovadas cientificamente. A gente tem informação de uma série de produtos que podem ser passados nas lesões herpéticas e que melhoram, né? Sempre eu estou ouvindo e tal, mas a gente sabe que se não passar nada, também melhora em alguns dias. Então, você passou babosa na lesão, ela melhorou? Provavelmente em dois, três, quatro dias. E se você não passar babosa, ela também vai melhorar nesse mesmo tempo. Então, agora só para finalizar, falar um pouco mais sobre a transmissão. O senhor falou sobre copo. Beijo na boca, transmite herpes. Beijo na boca, transmite herpes. Ou seja, tomar cuidado. E, nas relações sexuais, usar camisinha. Camisinha é uma boa forma de bloqueio, né? Já que mesmo as pessoas sem lesões herpéticas podem estar eliminando nas suas secreções o herpes. E a camisinha é uma forma efetiva, eficaz, de bloqueio da transmissão. Muitíssimo obrigada, doutor, por ter esclarecido todas as dúvidas da gente. Foi um grande prazer participar mais uma vez do seu programa, Luciana. Se você que está em casa ainda ficou com alguma dúvida, escreve para a gente nesse e-mail. A gente passa a pergunta para o doutor e pede para ele esclarecer. Muito obrigada por ficar com a gente mais essa utilidade pública. Obrigada. 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 Obrigada.